Mas agora, eu quero falar do Náutico, o clube Náutico Capibaribe. Náutico que chegou a ter um time, gente, com Lula, Gena, Mauro, Fraga e Clóvis. Salomão e Ivan. Salomão, médico. Ivan, dentista, que era do Palmeiras. O Salomão jogou um pouquinho no Santos. Lula, monstrinho. Gena, Mauro, Fraga e Clóvis. Salomão e Ivan. Nado, Bita, Nino e Lala. Esse time meteu 5x3 do Santos no Pacaembu numa quarta-feira à noite com Pelé e tudo. É brincadeira? Seja mais da união de sete letras mágicas. Menda o Felicior. Nasceu o time que canta, que manda e desmanda, e faz o nosso carnaval. Nossa homenagem aos irmãos Nado e Bita. Nado foi pro Vasco, o Bita, o Cartixeira, nunca saiu de Recife. Os dois já faleceram. Nado foi convocado também entre os 47 do Fiola pra Copa de 66. Júlio, querido, é o Milton Neves. É o prazer falar com você. Vi você chorando na televisão. Você é um moleque maravilhoso, igual o Dinei Ribeiro, que chorou durante um jogo também, narrando lá no Esporte TV. Fiquei teu fã, rapaz. Vou torcer agora muito pra que você faça mais sucesso no futebol e vá pra Seleção Brasileira. Entendeu? Tô torcendo por você. Conta pro ouvinte da Rádio Mandelantes por que o senhor chorou na TV. Por favor. Fala, Milton. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, cara. Prazer falar com você. Você me fez chorar ontem, viu? Um prazer é todo meu, né? Ali foi uma hora que me desabastei ali, né? Falecimento da minha mãe em 23 de dezembro de 2020. Um fato ali que o sonho dela, ela sempre me falava quando eu vinha desde a base, tá dizendo, ela sempre me... A gente assistia a jogos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, até o Fernando Cana a gente assistia. E ela falava pra mim que o sonho dela era que eu vinha jogando na televisão. E nesse momento, como hoje, né? Como ontem, caso ontem, um jogo televisionado. O sonho dela era me ver na televisão, mas eu estava lá no céu, né? Aí veio as lágrimas ali também. O botão docei pra minhas filhas, a gêmea Maria Juliana, ela também, falei o nome dela já e foi um momento do band-mite. Júlio, mas lá na Band Canal 33, lá no céu, ela viu o teu gol. Ela viu o teu gol. Pode ter certeza que ela viu, viu? Entendeu? Porque lá no céu tem televisão também. Dizem o Claudio Zaidan, o nosso colega, ele sempre diz que a segunda parte da vida, que é eterna, é muito melhor. Quantos anos você tem? Escutei aí uma criancinha chorando, você já é pai? É, é de gêmeas, de gêmeas. Maria Juliana Léo. Então, e você tem quantos anos? E você pretende ficar aí no Náutico? Você virou um nome nacional pela internet? E você pretende ir embora? Qual é que é o teu plano? É, Milton, eu agradeço ao Hélio pela oportunidade que a gente vinha. Prefiro ficar no Náutico, pegar mais ritmo de jogo, honrar mais a camisa do Náutico. É o meu sonho, é ter o seu título profissional pelo Náutico. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente. Tomara, rapaz. Você merece ser um bom cara, viu? E você, menininho ainda, talvez nunca tenha ouvido falar, mas com certeza nos bastidores aí da concentração do Náutico, nós temos fotos do maior Náutico da história. Técnico Davi Ferreira, o Duque, que está no céu também. Nado, Ivan, Nino, Lala e Lala na ponta esquerda. Entendeu? E o centroavante era exatamente o irmão do Nado, o Bita, que é o maior artilheiro da história do futebol pernambucano. Você já viu foto desse time, não? Já, já, já vi, já. Então tá bom, garoto. Olha aí, o Neném tá chorando, hein? Você tem quantos anos mesmo, garoto? Tem 20 anos. Às vezes 21, dia 2 de março. Muito bem. E o teu passe tá ligado aí ao Náutico? Até quando? Os direitos federativos? Até quando, hein? Você pretende sair daí logo? Pretendo não. Meu passe tá até em 2026. Eu pretendo ficar no Náutico, como eu já falei aqui, né? Pegar um recurso de jogo, mostrar o que eu tenho. Fiquei no Náutico, dentro de campo. Fiquei na série B, bem. Fiquei no Nordeste. Frente. Muito bem. Então vou mostrar pra vocês aqui o áudio do vídeo que eu vi, esse rapaz chorando, emocionado, com o gol que ele fez ontem. Vamos ver. Ah, você saiu do Campo do Onze, no bairro Santo Amaro, no Recife. O que significa esse gol? Por que dessas lágrimas dele? Esse gol todo eu dedico à minha mãe, né? Que hoje tá no céu e aqui na Terra fazia tudo por mim. Eu lembro que em 2019, no Carnaval, eu vi minha mãe ficar tudo lá piando. Mas só eu sei, velho. Porque eu passei no dia a dia. O meu trabalho todo dia ali no Clube Nato Capibaribe. Pra chegar aqui nos aflitos. Fazer o meu primeiro gol, velho. No Pernambucano eu fico muito emocionado, velho. Pra minhas filhas também. Júlio, como chama tua mãe, tuas filhas? Hoje minha mãe tá lá no céu. Minhas filhas tá aqui na Terra, vai. Deus me abençoando no dia a dia. Eu quero ouvir de novo. Bota de novo o Ricardo Moreira Garcia, por favor. Emocionante. Ah, você saiu do Campo do Onze, no bairro Santo Amaro, no Recife. O que significa esse gol? Por que dessas lágrimas dele? Esse gol todo eu dedico à minha mãe, velho. Que hoje tá no céu e aqui na Terra fazia tudo por mim. Eu lembro que em 2019 do Carnaval, eu vi minha mãe com a toda latinha. Mas só eu sei, velho. Porque eu passei no dia a dia. O meu trabalho todo dia ali no Clube Nato Capibaribe. Pra chegar aqui nos aflitos. Fazer o meu primeiro gol, velho. No Pernambucano eu fico muito emocionado, velho. E as minhas filhas também. Júlio, como chama tua mãe, tuas filhas? Hoje minha mãe tá lá no céu. E minhas filhas tá aqui na Terra, vai. Deus me abençoando no dia a dia. É, Júlio. Você emocionou o Brasil, viu? Você tá ali. Parabéns. Eu entrevistei o locutor da Esporte TV, o Dede Ribeiro, hoje. Eu fui com o pai dele também na praia, lá em Itanhaém. Catava latinha. Coisa que a tua mãe também fazia. Futebol realmente traz momentos emocionantes, viu? O Brasil tá apaixonado por você. Porque essa tua imagem tá correndo aí pra milhões e milhões de pessoas na internet. Parabéns, viu? Você é um bom filho. Tua mãe lá no céu tá muito orgulhosa de você, viu, Júlio? Eu creio, meu filho. É, que eu fui formado aqui na Escolinha do União. Professor Marconi. Ficou muito agradecer a ele também. Junto com o Romário, em 2018, me indicou pro Lácio. E chegando lá, meu, a gente passava pela aquela dificuldade de casa, né? Não tinha muito dinheiro pra ir treinar e tal. Mas a minha mãe fazia aquele esforço, ali. Por isso que eu sempre, todo boa, vou dedicar a ela, todo dia, tudo. Porque sou uma mulher que é aqui na terra. Ela me acolheu, eu sendo caçula. Ela me apoiou muito, me apoiou muito no futebol, muito mesmo. Muito mesmo. Dava jeito de tudo pra arrumar passagem pra eu ir treinar. E logo em seguida, em 2018, A gente fizemos em Pernambucano e fui o artilheiro. Fui o artilheiro do Pernambucano. E aí a gente estava falando dificuldade, dificuldade. 2019 ali, contratos. Não, eu fiz o contrato também. Tá vendo? Tava um salário mesmo. Tava um salário mesmo. E a gente ainda... Aí eu sei que as coisas haviam melhorou um pouco dentro do caso, mas ficando com a dificuldade, mas... Tá entendendo, meu? Mas... O nosso primeiro acolhido é demais, velho. Só tenho uma agradeção ao nosso futuro. E eu trabalhei demais também. Tudo agradeço muito ao nosso. Pois não. Então, eu estou vendo aí, de ontem, né? E é daí pra frente. Ô, Júlio, só pra terminar, você realmente é uma figura maravilhosa. Todo mundo está apaixonado por você, porque foi uma coisa incrível, né? Porque na televisão, o Dinei Ribeiro dedicou a transmissão dele à mãe que tinha acabado de morrer com 94 anos. E você faz esse gol aí e dedicou à sua mãe que está no céu. É emocionante. E as tuas meninas aí precisam muito de você. Só pra terminar, eu queria saber quantos anos você tem e qual é que é a tua posição. São 20 anos. Vou fazer 21, dia 2 de março. Só atacando. Viu? Fica firme aí, cara. Porque o talento aí... Ninguém vence o talento. Se você é bom, entendeu? Você já subiu muito. Entendeu? Porque quando você está, coitado da tua mãe, pegando latinha, mal que você tinha condição de pagar a passagem do ônibus pra ir treinar, hoje a situação mudou. Você está num dos times mais tradicionais do Norte e Nordeste do Brasil. O Náutico, que já teve, repito, o maior time na época de Nado e Bita. E Salomão e Ivan. O Ivan acho que está na comissão técnica ainda do Náutico aí. Entendeu? O Ivan é dentista. Então eu queria que você continuasse nessa trilha, com esse rosto de menino bom, ótima índole, e que você suba muito no futebol. Porque ponha na cabeça, moleque. Você tem duas pernas, uma cabeça, dois olhos, duas orelhas, dois braços, igualzinho o Messi, Cristiano Ronaldo. Entendeu? Eu sei que eu estou exagerando, mas acredite em você. Você é filho de Deus. Então você pode amanhã chegar o momento de Nado, ponta-direita, que foi para a seleção brasileira. O Lula, goleiro Lula, monstrinho, morreu também. Ele era de Maceió. Ele também jogou no Corinthians e quase foi na Copa de 70, mas ele se machucou. Jogou no Corinthians o Lula. Chega amanhã lá na concentração, lá no treino, e fala do Lula, do Bita e do Nado. Você vai ver como é que vão encher tua bola. Grande abraço, garoto. Parabéns, viu? Obrigado, Nuto, pela moral. Como juntos, foi um prazer. Grande abraço para você.